E aí galera, bom dia, bom dia, bom dia, são 6 horas da manhã, não sei porquê eu tô acordando tão cedo, mas pra ir numa p*** de um Coors & Coffee, carros e café, mas é o último do ano, vai ser muito bom, vai ser muito legal, desculpa, mas tá muito cedo pra mim, minha cabeça tá, tô com sono aqui ainda, se vocês verem aqui, tá até escuro ali fora mesmo, ó. 6 horas da manhã, 6 horas da manhã pra ir pra fazer coisa de carro e tá f***, tá frio, vou ter que desconectar o carregador aqui da 34, eu vou ter que rolar ele aqui, empurrar ele da garagem pra não acender ele aqui dentro, pra se não acordar todo mundo em casa, fechar o trunk aqui, ele tá sujo pra c***, tá muito sujo, tá sujo, tá muito sujo, mas vamos levar ele assim mesmo. Fazer isso porque senão a família inteira corta. Agora deixa eu esquentar um pouquinho, não faz barulho pra c*** aqui, tá bem sujo, mas cheio de folha. Tá bem escuro aqui ainda, já são 6 e 6 e meio, 6 e meio da manhã, tem um domingo, 6 e meio da manhã no domingo, cara, nossa. Vou chegar ali num lugar, ele chama Starbucks, os amigos estão ali esperando e a gente vai dirigir junto pra lá no lugar pra começar a parar o carro. Então, chegamos aqui, vou mostrar pra vocês os outros carros aqui. O Eric tem uma Mustang amarela, cobra, espiando pra c***. Posso ver o que? Posso ver o que? Suprão aí. Posso ver o que? O Eric é o que? Vou pegar um cafezinho aqui na Barbox, porque já tá frio e o cafezinho pelo menos esquenta a gente. Eu amo essa máscara. Vai chegar lá no encontro, a gente tá como 15 minutos daqui. Já tá até começando a ficar mais dia. Já são quase 7 horas da manhã. Obrigado. Vamos embora. Olha só pra você ver, galera. Esse cara aqui, o Corvette dele, eu não sei como que não acorda a família dele inteira de manhã. Olha essa p***. Então família, não é por nada não, mas tem umas coisas que em carro velho a gente começa a ter assim... Ficar thankful, né? Ficar feliz que o carro tem. E uma coisa que eu adoro que esse carro aqui tem, que o MR2 não tem, e eu sempre tenho esse problema quando eu saio no MR2 e tudo, é que tem cup holder. Vou pôr o cafezinho aqui sem nenhum problema. Os outros carros, o outro carro, o MR2 não tem e é sempre uma boa se tá dirigindo sem café. Acho que vamos agora. É isso aí, olha. É isso aí. Vamos 죄ise ver o venu. Vamos lá e, olha... E aí um pouco é? Ótimo mesmo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Chegamos aqui Hoje é um parque Chegamos bem cedinho Pra ver se a gente consegue parar um pouco mais dentro Pra não ficar por fora Então chegamos aqui Todos os carros estão aqui na linha Mostrar cada um pra vocês Espero que vocês gostem aqui do show É cheio de Ferrari aqui A gente tá na cidade mais rica Do estado de Connecticut O estado de Connecticut tá do lado do estado de Nova York A cidade aqui chama New Cannon Eu acho que é a terceira mais rica dos Estados Unidos E a primeira mais rica É da Nordeste Como é que fala? North East Norte Direita, sei lá como é que fala Mas é aqui Então essa cidade aqui é o lugar mais rico que tem nessa área Então você vai ver muitos carros que são multimilionários Tava entrando aqui já Já vi um montão de Ferrari Um montão de Ferrari velha, clássica Que deve custar 3, 4 milhões de dólares Um montão de Lamborghini NSX Ou do Honda Eu vou te mostrar aqui pouco a pouco pra vocês darem uma olhada Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Carilac Aí tem aqui os caba comigo É... S2000 do Honda Outro S2000 do Honda O Cobra Skyzão R35 R32 Supra O Cobra O Cobra Vocês verem aqui O Cobra O Cobra Chegando aqui Família Corvette ZR1 Skyline aqui R35 Rápido Legal Olha o Rápido Esse aqui é de Veteran O cara parece que ele era ex-militar E vai ter um evento de Veteran Ele fez esse rap aí Olha o Viper Viper Bonito E esse cara que eu conheço ele What's up, my guy? First time I see this This is very nice How we doing? Good? How you doing? Good Muy legal Sofio, olha Yeah Muy legal Sofio, olha o que eu tenho aqui Se inscreva no canal. Família, não sei se vocês curtem, mas eu sou um grande fã do Back to the Future, aquele movie lá que eles vão no passado e tudo. Olha isso aqui. Olha essa coisa que ele entra. E qual é o nome? Charles. Esse é o seu nome. Olha isso aqui, família. Que louco, louco, louco. Fuscão. Até aqui na América tem Fuscão. Olha aí. Cara, eu nem sei o que é isso aqui, mas parece que é um Ferrari F40, mas não é, olha só. Venturi. Então, família, esse cara acabou de falar aqui para mim que esse carro, esse Lamborghini, o Noble One aqui, Ferrari, NSX, UR32, Mercedes, todos esses carros são 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carros. É de um cara. O cara ligou para os carinhas aqui e falou assim, ó, eu quero todos os meus carros no show. Pegou os amigos dele e trouxe 10 carros. Todos os carros são dele. R32 GTR com NK Wheels, tudo da Montana. Qual que é o segredo da Montana? Em Montana, você não tem que pagar seus taxis. Então, quando você compra um carro, você não paga a taxa de registrar ele. Então, o cara foi bem... salvou um montão de dinheiro. Aqui, ó. Esse aqui é dele. Essa AMG é dele. Olha, esse é o cara que trouxe os 8 carros. Senhor aqui, ó. Esse é dele. Ferrari é dele também. Você vê a placa, Montana. NSX. Outra Ferrari aqui. F355. Esse carro aqui é muito massa. Aqui, ó. Esse carro é um Noble One. Ele é tipo um racecorp mesmo, tá vendo? Olha aqui dentro. Bem massa esse aqui. Lamborghini. É dele também. Performante. Com as rodas loucas da Rohana. Olha aqui dentro. Muito, muito massa. Aí, o Mustangzão aqui. É dele também. É o Cobra GT350. Uma roda filé aqui. E esse carro que eu te mostrei. Então, assim. Vocês vão ver uns carros aqui. Que são fora do real, entendeu? São fora do real por quê? Porque os caras aqui de New Canyon tem dinheiro pra car... O povo que tá aqui tem muito, muito, muito dinheiro. Só pra vocês verem. Esse 32 GTR aqui deve ser mínimo 60 mil dólares, né? Aí a gente tem aquele primeiro carro ali. Esse azul aqui que eu mostrei pra vocês. Essa coisa é limitada a produção no mundo. Ele deve ter pagado uns 400 mil dólares por isso. Porque esse carro é igualzinho a Ferrari F40. Só que ele é uma versão menor. Motor atrás. E tem dois tours. E é pra race. Então, esse carro é caro pra ****. Aí você tem o Mustang Cobra, que é quase 100 mil. A Lamborghini, que é 150 mil. Esse Noble One aqui, que deve ser uns 100 mil dólares também. Então, o cara trouxe 1 milhão de dólares de carro aqui. Pegou todos os amigos dele e falou assim... Eu quero todos os meus carros no show. Olha aqui, família. Mini Cooper. Carro pequenininho. Ferrari. SUV Asta Morton. Muito bonito. BMW 3. Porsche GT3. Aqui é uma das Ferrari mais novas aqui. Essa BMW clássica, que vale muito dinheiro. Pouca é o Z8. Pouca produzida no mundo, né? Umas outras BMWs aqui. Ali tem um Tesla. Cheio de carro aqui. Você tá louco. Esse show tá bravo. Tá bravo. Olha isso aqui. BMW. Linda. M3. A Ferrari. Você é bravo. F430. 3. Oi! Você é um carro? Sim. Oh, sim. 5 mil dólares por esses vozes aqui. Olha só pra você ver. BMW 2.070i4. Essa aqui é a 8 Series. Tem os headlights que vão pra cima. E o Joe, olha lá. Olha só. O Batman botou tudo o ovo. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. As rodas do Porsche. Ferrari. Ferrari. Ferrari F430. Ferrari Testarossa. Ferrari que é massa. Que é muito legal. Que é muito legal. A Ford GT3 touring. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Tchau, Becobra! O carinha estava aqui outro dia, não? O famoso RX-7 da Mazda Esses caras são suptados porque custam muito Ferrari Testarossa Outro Cobra Dois do mesmo tipo Olha o NSX novo, que é híbrido, elétrico Meu Deus Gente, eu sei que vocês sabem que carro é isso, mas que carro histórico Que carro lindo, manual, V12 Que coisa linda Esse aqui é um Volvo, olha esse aqui Olha o tamanho da roda e dos freios do carro É um dos mais novos E é um dos mais novos Olha isso aqui Olha, cheio de Ferrari aqui Cor linda, essa cor linda aqui Esse verde Outra Ferrari F355 Outro Ford GT Abriu o capô aqui Abriu o capô aqui Vamos dar uma olhada no motor Olha aqui 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 Essa garota Essa garota Vocês não estão entendendo o que que é isso aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui 1.5, 1.7 milhões de dólares Não tem muito Os que tem aqui nos Estados Unidos são vermelhos Mas nessa cor verde não tem outro Não tem outro Muito, muito, muito legal Muito bonito Nossa, carro do sonho Isso aqui Isso é um sonho ter Nossa Olha aqui 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 Ferrari F40 Esse carro é meu sonho Meu sonho ter um desses Já foi nada não Mas depois de ver esse Ferrari F40 aqui Não estou querendo ver nenhum outro carro mais Esse carro me deixou de boca aberta Essa coisa aqui é linda Olha aqui Tem a Lamborghini Aventador Tem a Aqui Tem umas outras Ferrari velhas aqui Ferrari Montidal Essa Ferrari aqui A Ferrari Acho que essa 360 Conversível Essa Ferrari aqui É a nova Olha isso aqui Tá lindo Um dia se Deus quiser Eu vou trabalhar duro aqui Eu vou conseguir comprar um F40 Vocês vão ver Eu espero que um dia Lá no futuro Pode ser 3, 4, 5, 10 anos de hoje Vocês vão estar comigo aqui no canal E eu vou comprar uma Vou mostrar pra vocês Vocês vão falar Samuel Samuel Mr. Bluezilla Falou em 2021 Que ele ia comprar uma E hoje ser feito Porque assim A mesma coisa aconteceu Quando eu comprei meus GTRs Entendeu? Eu tinha falado em 2010 Quando eu comecei a trabalhar na pizzaria Criança Eu tinha 16, 17 anos Falei com todo mundo Falei com todo mundo Primeira vez que eu vi o GTR Lá fora da pizzaria Porque um cliente entrou E parou com o GTR lá Eu falei assim Um dia eu vou comprar isso Passou 5 anos Eu consegui comprar o carro do meu sonho Que era o GTR O R35 Pus um poster Na minha cama Lá em cima E todo dia Eu levantava A primeira coisa que eu Abri os olhos Eu via Era o GTR E a última coisa Na noite Que eu ia dormir E eu via Era o GTR Na vida a gente tem que pôr Tipo uma escada né Step por step A gente tem que pôr Goals O que você quer chegar na vida O que você quer fazer Pouco a pouco Eu estou conseguindo Ganhar minhas batalhas Conseguir comprar As coisas que eu quero E fazer as coisas que eu quero Na vida Vocês lembram aqui hoje Hoje vocês estão vendo esse vídeo Vocês estão vendo Um dia Eu vou ter essa Ferrari F40 Agora só para vocês darem uma olhada O dono da Ferrari Esse cara alto Que está aqui atrás de mim Com os óculos de sol Ele tem um montão de carro louco Top E ele comprou Acabou de comprar Uma Mercedes GTR A AMG GTR E esse carro é louco Aqui tem muito carro clássico Olha esse Jaguar Esses carros parecem que são velhos Que não tem nenhum valor neles Vocês estão enganados Esses carros aqui Talvez é mais caro Que a nova Lamborghini Que saiu entendeu Olha essa Lancia Esse carro aqui é top Demais Olha Não sei se vocês sabem o que o lance é Mas esse carro era feito para Rally Lá na Europa E hoje em dia os caras compram e trazem para cá A Lamborghini Spyder Performante Os carros são lindos Lindo, lindo, lindo Enquirem, telefone Temos um sentimento Temos um sentimento Que seria Mas acho que a razão que o carro trouxe o dinheiro É porque 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 É muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Muito dinheiro E acabei de notar que os outros carros aqui do lado Tem nem que falar Olha isso aqui Aqui tem outra Ferrari que é novinha Essa é a outra Ferrari que é do ano 2021 Acabou de sair Eu nem sei o nome disso aqui Mas tá na placa A placa do Miller Motors Porque nem É do dealership ainda Ninguém comprou ela ainda Tá pra vender Olha só essas bodas Gente Fagani é feito na Itália Acho que uns 3, 4 milhões de dólares Olha isso aqui Olha a pintura desse carro Que lindo Que lindo Aqui família Outro Bugatti Outro Bugatti Olha isso aqui É feito de Corban Fiber Olha só O carro inteiro Olha só Inteiro Olha aqui por dentro Olha isso aqui Gente do céu Esse carro aqui é lindo 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 Eu vou mostrar pra vocês aqui dentro Olha aqui dentro Olha aqui dentro Olha ali É dinheiro demais Que nós tínhamos em qualquer show Na minha memória Na minha memória Da São Carolina Red Street É muito bom 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 Olha isso aqui Olha as portas Olha as portas Olha as portas Olha as portas E o testo de durabilidade Uma coisa que você nunca vê É isso aqui Como um Challenger Superbird Olha o tamanho da asa desse carro aqui Olha o tamanho da asa Olha o tamanho da asa Mas esse aqui é o Que é um remake do velho Que tem um velho dos 70's Que era desse Então esse aqui é o mais novo Do carro Bentley Rolls Royce A Aston Martin Ford GT X1 Especial Eita Tem tanta gente aqui Que começaram a parar na grama Isso funcionou bem Eu gosto da ruas também Então, até agora tá gente chegando aqui Como que esse show vai ser o último show até março ou abril Todo mundo tá empolgado em vir, entendeu? Então todo mundo traz os carros deles E tem um bom tempo aqui O show fica muito, muito grande GT3 RS Muito legal Adoro esse Fender aqui, ó A Lamborghini Urus Azulzão Qual eu gosto, olha só Tamanho das rodas, tamanho do freio Lindo, lindo, lindo Ferrari Tem outra Lamborghini ali Vou mostrar pra vocês Olha só, Ferrari de meio milhão de dólares parado aqui Olha só Olha só Olha só Olha só É muito legal É muito legal A Lamborghini Urus Azulzão Ok, turbo Eu pensava que eu sabia o que eu estava realmente olhando Ok Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Toda aberta Olha só Está caro Eu não estava seguro Como o carro estava a olhar Quando eu cortei Essa aqui é a SVG SVJ né 600 mil dólares Parado aqui na grama Fazendo nada Caramba, o cara está com raiva ali Xingaram ele Isso aqui não era lugar para fazer isso não O Porsche Ah, olha isso O Porsche Miami float Wow, isso é custom, custom Saímos lá do show Estamos aqui na gas station Pondo gás Porque o carro já estava morrendo já Aí todo mundo está aqui Filho da mãe do Pedro Fez um two-step na highway do lado da janela Estou sem escutar até agora Não ouvi direito Filho da mãe Filho da mãe Você estourou meu ouvido Você estourou meu ouvido Tem dois, não tem? Não Tem dois, para de reclamar Nossa, cara Não estou escutando nada Aqui Nossa galera As duas baterias do meu GoPro morreu Não deu para mostrar mais carro para vocês Tinha uma outra parte ali que não deu para chegar Porque tinha mais carro Vou ter que comprar mais bateria para essas GoPro Mas é isso Espero que vocês curtiram o vídeo Se vocês curtiram Mete aquele likezão Como sempre Façam o subscribe do canal Sempre estou aqui tentando mostrar um conteúdo diferenciado para vocês Estou de fora de casa desde as 6 da manhã Vocês estão vendo aqui que está escuro aqui fora Já são 6 horas da tarde Parei o bravão aqui dentro E a gente se vê no próximo Falou!